Verifique a classificação indicativa. O que é inventado? O que é inventado? Esse é tudo bem! Amiga, esse é um prato que se come frio, vamos confesse! Fui eu! Meu papel! Não perde isso comigo! Agora eu vou te mandar para o inferno! Então nos vemos lá! Então guarde o lugar para mim perto do fogo! Vamos lá! 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 Tchau, tchau.